Ganesha Gold, por que a maioria das pessoas não consegue ter resultado com esse joguinho? Que muitas pessoas postam resultado nas redes sociais, Instagram, Facebook, seja onde for e por que você não consegue ter resultado se você está procurando esse vídeo, tá? O que eu vou passar aqui para você é totalmente gratuito e que é a estratégia que tem dado certo para mim de uns dois meses para cá, não faz tanto tempo assim, mas já tem mudado a minha realidade financeira e eu descobri meio que por acaso, é até engraçado e se você seguir isso passo a passo, com certeza você vai ter resultado também, beleza? Então o Ganesha Gold é um jogo que está em ascensão, está crescendo bastante e o grande problema disso tudo é que as casas sempre vão puxar para o lado dela, tá? Não faz sentido nenhum a gente achar que alguém quer fazer caridade Ah, eu vou hospedar esse jogo aqui e vou fazer a programação para você ganhar Não faz sentido isso, tá pessoal? E o que acontece? A maioria das pessoas estão fazendo a mesma coisa e eu englobava nisso que é jogar nessas casas que estão abarrotadas, onde o algoritmo já não está pagando mais Imagina milhões e milhões de pessoas jogando todos os dias o Ganesha Gold porque sabe que paga e tudo mais No começo até pagava, mas agora a única coisa que você vai receber ali é frustração, tá? É isso que eu tinha feito e foi onde eu comecei ali a migrar para casas menores, plataformas menores para tentar a sorte, porque eu falei assim, já que eu estou perdendo aqui, eu vou tentar perder ali também Se der certo, deu E meio que sem querer, pessoal, um domingo, eu lembro como se fosse hoje, duas horas da tarde Eu fiz uma sequência que começou a dar certo ali, que eu forrei bastante Ganhei R$3,600, se eu não me engano E depois disso, eu comecei a forrar direto, porque eu repeti essa sequência E obviamente, como eu falei que eu vou te ajudar, eu vou passar para você sim Essa sequência que dá um erro ali no sistema, eu não sei de fato o que acontece Só sei que dá muito certo E eu vou explicar aqui para você certinho como funciona E como eu falei para você que eu vou te ajudar Óbvio que eu vou deixar o link da plataforma aqui para você se cadastrar Vai ficar aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário E um ponto muito importante que você já deve prestar atenção São duas coisas A primeira, se você clicar aqui e por algum motivo você vê que você já fez cadastro nessa menor casa Por algum dia, algum momento da sua vida Você tem que refazer esse cadastro Seja com o CPF da sua irmã, do seu irmão, do seu parente, não sei Só sei que com base nos testes que eu fiz Só dá certo se você tiver um cadastro totalmente limpo do zero Para facilitar ali, para dar esse tipo de erro E outra coisa também que eu percebi É que de 30 para mais que você depositar Você vai ser facilitado pelos algoritmos Porque é tudo uma inteligência artificial, pessoal Não adianta, eles sabem o que eles fazem Eles sabem o momento que você vai ganhar Sabem o momento que você vai perder Então já é crucial você fazer isso Então já estou imaginando que você já clicou aqui Já fez seu cadastro, já fez seu depósito Agora a gente vai procurar o jogo do Ganesha Gold Que está sendo muito falado O que você vai fazer a partir de então? Você vai jogar no modo Turbo com 50 centavos Porque antes de acionar esse erro do sistema Vai ficar alternando entre você e ganhar e perder É super normal Então você vai ativar o modo Turbo E jogar por 7 vezes Alternando entre ganhar e perder Feito isso, desativa o modo Turbo Joga por mais 4 vezes no modo normal Entre ganhar e perder Não se preocupe Porque agora que vem um grande pulo do gato Que você vai aumentar para 2 reais o valor que você vai apostar O valor da sua bet para 2 reais E você vai ativar o modo Turbo com o modo automático Dessa vez por 10 vezes Quando chegar entre a sexta até a décima rodada Não importa a ordem Pode ser na sexta, na sétima, na oitava, na nona Vai multiplicar ali seus valores por 600, 700, 800 Mil, mil e quinhentos O máximo que eu consegui fazer Em um dia assim foi mil e quinhentas vezes mais Então eu consegui fazer 3 mil E um detalhe muito importante É que depois que você forrar Não é para você fazer de novo É só 24 horas depois Não é um dia Então por exemplo Se você forrou 2 horas da tarde 2 horas da tarde do outro dia Você pode fazer todos os dias E é isso que tem que transformar De 2 meses para cá a minha vida E o que eu estou passando aqui para você Vale ouro Eu não sei se você vai chegar a ver esse vídeo Não sei se esse vídeo vai ficar no ar Sem ninguém ver Eu só vou soltar no YouTube E se alguém ver Aproveita essa oportunidade Porque isso vale ouro mesmo pessoal Então essa estratégia é validada Eu estou fazendo todos os dias E eu espero de coração De verdade ter te ajudado Um forte abraço e até mais